Começando mais um jogo para você, Elissa e Amanda contra a Anasília e a Bia, primeiro ponto do jogo, a da Bia e a Anasília. Bia para cima, uma boa bola, Bia, um gol, um a um. Saque bom, saque da Elissa, saque forte, cima da Bia, na segunda recepção, segundo ponto, dois a um. Ai, que forte da Elissa, castigando a Bia, se passou, boa levantada agora, porrada da Amanda, defesa da Bia. Fechar o fio da Bia, estava ligada a Elissa, deu defesa, ela que pinga agora a paralela. O fio da Bia e a Bia conversando bastante ali, acertar a Anasília, mais um saque em cima da Bia. Foi boa recepção, saque. 4 a 1. Saque da Elissa, castigando a Bia. Alvada a Elissa, porrada e porrada para cima da Bia. A Bia, a Bia, a Bia, a Bia. A Bia, a Bia, a Bia. A Bia, a Bia. A Bia, a Bia. A Bia, a Bia. O meu irmãozinho, posso pegar uma água só? Muito obrigado, tá? Vamos lá. 7-1 abrindo, a metade elástica no início da partida, ele se castigando no saque, e ele está já espalhando o saque mais para trás, a gente vai mais para trás, mas consegue trabalhar o gol, agora pega de ombro, a gente vai passar, vai trabalhar, deixa para cima, manda, no meio, fundo, levantada perfeita da Lissa, o ataque da garotinha, tudo bem, né? A gente tem um técnico, a cara é lá, acho que é naquele lugar de lá, a gente vai conseguir buscar alguma coisa, A gente vai conseguir trabalhar com algum, né? Posso chegar em casa? Água, ó, tá bom! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! E aí, vamos, vem! Felipe Mali, nosso mundo na hora municipal, se categoria, ele e profissional, no Brasil, 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 no Brasil. Felipe Mali, nosso Brasil, no 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 Brasil, Estou na diagonal, agora sim, fazendo o super ponto, dois a oito. Saque Bia. A próxima da lista, o primo está em cima. Passou, chegou na viola. Muito obrigado, Bia. Vai passar, passou no fundo. Em cima da lista, vai se pôr de cabeça. Lista, diagonal no fundo. Não deu tempo para o Ju fazer a cobertura. O Ju no ponto, a dois. Um abraço. Não deu tempo para o Ju. Vamos assistir Porto Alegre. Vamos assistir Porto Alegre. Vamos assistir Porto Alegre. Vamos assistir a Alegre do Ju. Aqui, bebe. A Mari foi batida bonitamente. A gente vai dar uma dupla com a Lea Oliveira. A Mari foi me castigando. A Mari foi me castigando. A Mari foi batida bonitamente. A Mari foi batida bonitamente. A Mari foi batida bonitamente. Fala aqui da Amanda. Bola dentro. Bola boa. A segunda, primeiro ponto. 1 a 2. Na boa. Agora, verde, primeira. A bola é sutil. A bola é sálise. A bola é sálise. A carção para fora com o outro. A Bola é sálise. A primeira, a terceira. A primeira. A primeira, a terceira. A primeira, a terceira. A segunda. E essa ponta da pareira pra cima da Bia, a recepção foi perfeita da Bia, passou na segunda, Ju, defesa, olha o pingo, o pingo da Elissa tirando o peso, derrubando na frente da Ju e da Bia, fazendo o décimo terceiro ponto, tá dando muito a Elissa, hein, passou, obrigado a Elissa, balançou de novo, mais um pingo, agora a Bia chega na defesa, a bola vem de primeira, acaba se pegando a chapa da banda, é o quarto ponto da dupla, Bia e Ju. Bia e Ju. E Ju agora na paralela, derrubando a bola, Ju deu uma andadinha, uma andadinha fatal, né, aquela andadinha que não tem mais tempo pra voltar. Bingo da Bia de meio, bonita bola da Bia. Bingo da Bia, derrubando, fazendo 15 a 5. Bingo da Bia. É muito difícil de tirar, gente, alguma coisa, né, já viu? A noiva desceu do altar, como a gente diz, mas é mais improvável. Tô aqui lavando, agora não passou. Meia quinze. Cara, o que eu escuto aqui é exatamente o que vai pra lá. É o jeito que sai da transmissão. Parece que tá estourado o áudio, não sei se é... E o lado tem que comentar. Agora no fundo a manda. E o buraco na marcação. O buraco na marcação da Ju. Nosso time é autour do Elektrooc accuracy, a maior Пол倍 de Chape dance. Agora nesse final, Vela diamantra, policial e maria comugaos e maria com a geografia. A falta também para gente entre outra parte. A parte com conversão com a marcação, e o grupo orienta comuação com a marcação direita por exemplo, na oua primeira solução direita por exemplo, O sétimo ponto, o sete e dezesseis. Sete e dezesseis aqui na quadra principal. Saque da Ju em cima da lista, lista atenta o check que fica na rede. Oitavo ponto, oito e dezesseis. A Ju em cima da lista, olha a levantada na chapa da Amanda, botou pendurada a lista e ela na diagonal curta faz o décimo sétimo ponto, agora é match point aqui na quadra principal do tapete número vinte e cinco da Mastertech Telecom aqui na arena com o tono da bola em Curitiba. Lissa no saque, sacando em cima da Bia, recepciona de segunda a Ju, acelerou a Ju, bola de segunda pingando na frente da Lissa, salvando o primeiro match point. Ainda match point, sacando em cima da Lissa, na paralela com a Ju, mas não chega ali na segunda bola, vinte e dezesseis, dezoito e nove. Ainda match point, sacando em cima da Lissa, na paralela com a Ju em cima da Lissa, na paralela com a Ju.